Um pendão real vos entregou o rei, Lá Maior Um pendão real vos entregou o rei A voz solda dos seus Corajosos pôs em tudo dependem Marchando para os céus Com valor, sem temor Porque estou prontos a sofrer Vem ao perguem o seu pendão Firme sempre até morrer Exformado já nos leitos batalhões O grande usurpador Reclarei-vos hoje Pra vos campeões avante Sem temor Com valor, sem temor Porque estou prontos a sofrer Vem ao perguem o seu pendão Firme sempre até morrer Quem receio sente o seu coração E pra vos mostrar E pra vos mostrar Não receberá O eterno galardão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Foi Cristo prontos a sofrer Vem ao perguem o seu coração Vem ao perguem o seu pendão Sem temor Sem temor Sem temor Por Cristo prontos a sofrer Vem ao perguem o seu pendão Firme sempre até morrer Glória a Deus Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem amei o seu perdão Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem amei o seu perdão Bem sempre até morrer Bem amei o seu perdão Bem amei o seu perdão